O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. É, infelizmente é a vida. Fique acomodado, melhor que você desista. Sabe, você sonha demais. E nunca vai dar certo isso que você faz. Sim, porque você não é capaz. E por mais que a gente fale, você tenta mais. Eu tô falando pro seu bem. Não quero te julgar, mas nunca vai ser alguém. Isso é tudo que eu ouvi. Porque pra eles eu morri. Mas não dei ouvidos. É, eu acredito. Ainda respiro. Eu, eu me sinto vivo. Eu, 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 eu me sinto vivo. Eu não falo. Não preciso. Eu luto. Eu consigo. Mas enquanto eu respiro. Acredito no que vivo. Eu vou deixar escrito. Minha história em um livro. Porque eu, eu, eu me sinto vivo. Sim, eu posso respirar. Eu posso sonhar. Porque eu não vou me conformar. Em ser um fracasso, então eu busco o meu lugar. Eu sei. Aprendi com o que errei. Sempre que caí, também sempre levantei. Ok, talvez eu nunca chegarei. Mas se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Todos sonham, e eu sonho também. Então tenha respeito pelo sonho de alguém. Busque humildade para o seu próprio bem. Nós somos iguais, ninguém é mais que ninguém. Eles queriam que eu parasse porque eles não conseguiram. Mas quando eles tentaram, disseram que é impossível. Mas eu não dei ouvidos. Eu não dei ouvidos. Mas não dei ouvidos. É, eu acredito. Ainda respiro. Eu, eu, me sinto vivo. Mas não dei ouvidos. É, eu acredito. Ainda respiro. Eu, eu, me sinto vivo. Eu não falo. Não desiste, eu luto. Eu consigo. Mas enquanto eu respiro. Acredito no que vivo. Eu vou deixar escrito. Minha história em um livro. Porque eu, eu, eu me sinto vivo. Eu não falo. Não desiste, eu luto. Não consigo. Mas enquanto eu respiro. Acredito no que vivo. Eu vou deixar escrito. Minha história em um livro. Porque eu, eu, eu me sinto vivo. É, eu, 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 eu Amém.